GERANDO VENCEDORES Eu quero compartilhar com você como viver uma vida melhor. Mateus capítulo 22 a partir do verso 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos vivendo dias em que parece que as coisas estão ocupando o primeiro lugar. Pessoas que amam tanto coisas, que perdem a família, perdem a liberdade. E claro que você viu na primeira página dos jornais. Claro que você viu pelos repórteres, pela televisão. Pessoas que amaram tantas coisas, né? Diferente de José, que saiu da prisão para o palácio. Pessoas que saíram do palácio para a prisão. E como justificam uma coisa dessa? Porque Deus não é a prioridade na vida dessas pessoas. Eu conheço pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que estão assentadas em cima de sacos de dinheiro, sacos de ouro. Mas não tem a liberdade que você tem de estar aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor. Pessoas tão pobres, tão pobres, que apesar de ter muito dinheiro, não tem mais uma família para dormir junto com a família. Pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que não tem como celebrar vitórias com amigos. Mas nós somos milionários, porque temos o melhor, Deus. O mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Irmãos, não dá para amar a Deus com meia boca. Não dá para amar a Deus com a metade do coração. Quando nós amamos a Deus, tem que ser de todo o nosso coração. Por isso você não veio aqui nessa manhã, obrigado. Ninguém colocou um fuzil na tua cabeça e disse, se arrume e vai para a igreja. Não, mas quando você acordou já com o desejo de estar neste lugar, para Deus você estava dizendo, Deus eu te amo tanto, tanto, tanto. Que vale mais estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. Como Davi declarou, vale mais um dia nos atos, nem aqui dentro, nos atos, lá fora. Vale mais um dia do que em qualquer outro lugar mil dias. E veja bem, o rei Davi, o homem que poderia estar em qualquer lugar da terra. Ele faz essa declaração, por quê? Porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Jesus ensina uma máxima, dizendo que daquilo que a gente enche o nosso coração, a nossa boca fala. É por isso que você fala o tempo todo de Deus. É por isso que você nem percebe. Mas você acorda falando de Deus, vai dormir falando de Deus e sonha com Deus de madrugada. Porque você ama o Senhor de todo o seu coração. O mandamento diz, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E Jesus afirma que esse é o primeiro e esse é o grande mandamento. Mas aí ele fala sobre o segundo. E Jesus diz assim, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, a palavra não diz, amarás mais o teu próximo do que a ti mesmo. Eu aprendo que à medida que eu me amo, eu tenho capacidade para amar o meu próximo. À medida que eu cuido de mim, eu tenho capacidade para cuidar de pessoas. E parece que a gente esquece isso. Parece que a gente se envolve numa roda viva, numa correria, numa agitação tão grande que a gente deixa de se amar. E foi isso que Deus falou comigo. Você precisa se amar. Você precisa cuidar de você. Porque como você vai cuidar de pessoas se você não se cuida? Como você vai amar pessoas se você não se ama? À medida que você vai se amando, essa medida e essa capacidade que você vai ter de amar pessoas, outras pessoas. E quando a gente fala de amor, na Bíblia Sagrada, o que me lembra é o apóstolo chamado apóstolo do amor, João. João, que na sua primeira carta, capítulo 4, verso 7, João escreve assim. Quando eu li, eu entendi o que ele estava falando comigo. Parece, pastorzão, que eu estava vendo o João apontando o dedo para mim, dizendo. Valdir, você é amado. Mas não está no singular, ele fala no plural. Então, para mim e para você. Ele escreve assim, amados. Olha o amor desse homem. Ele não diz assim, rebeldes, incrédulos, desviados. Ele diz, amados. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então, quando eu me amo, eu estou praticando o que é de Deus. Quando eu amo, meu irmão, eu estou praticando o que é de Deus. Ele diz assim, e qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja só o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí, sabe o que eu entendo? Pessoas que deixam de se amar, e aí começam a sofrer. Imagina a dor de um filho querendo estar junto do pai, não pode. O coração de uma mulher querendo dormir com seu esposo, e não pode. Porque esse cara amou tanto as coisas, que deixou de se amar. E sabe qual é a justificativa deles? Os fins justificam o meio. Para chegar em algum lugar, para alcançar um propósito, mas eles atropelam tudo. Atropelam a própria vida, se mutilam, se machucam, se ferem. Porque estão amando coisas, que são passageiras, que ficam, que não valem nada. Porque daqui a 100 anos, não vai importar a casa que você morou. O dinheiro que você teve, daqui a 100 anos, o que vai importar é o amor do seu coração a Deus. É a medida que você amou o Senhor, é a medida que você se amou, é a medida que você amou pessoas. Essa é a grande diferença. É quando nós amamos ao Senhor, e isso fará toda a diferença na eternidade. Paulo, eu gosto de Paulo, eu gosto de Paulo. Paulo separa um capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, para ensinar um pouquinho o que é amor. E aí Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Pode ser poligrota, pode falar chinês, japonês, inglês, espanhol, português, italiano. Mas se não tiver amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tina. Se eu falasse a língua dos anjos, pode até falar língua dos extremos. Mas se não tivesse amor, só emite som. Verso 2, Paulo diz assim, ainda que tivesse o dom de profecia. Profeta. Uau! O cara fala e acontece, profeta. Conhecesse todo o desmistério e toda a ciência, PHD em tudo. O ó do bobó, top, 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 prateleira de cima, última. E ainda que tivesse toda a fé, de tal ponto que montes seriam transportados. Monte, pela minha fé, eu declaro, arreda-te daqui o monte. Olha o que o Paulo está dizendo. Pode ser poligrota, pode ser profeta, pode conhecer toda a ciência, pode ter toda a fé. Mas se não tivesse amor, nada seria. Verso 3, Paulo diz assim, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe o que Paulo está dizendo? Teatro não agrada a Deus. De vez em quando tem uns programas na televisão que arrecadam fundo para instituições que cuidam de crianças. E aí eu vejo lá na tela, pastorzão, o cara com um checão de um milhão assim, ó. E as câmeras filmando e aí espalha a notícia. Isso é teatro. O Paulo está dizendo, eu posso entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Eu posso pegar todo o meu dinheiro da conta bancária. Posso vender os imóveis e pegar tudo e dar para distribuir para o pobre. Se isso não for feito com amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que é o amor. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Olha o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deste é o amor. Sabe o que eu aprendo, irmão? Tudo na nossa vida está alicerçado no amor. Se não tiver amor, não tem casamento. Não tem vida com Deus. Não tem alegria. Se não tiver amor, não tem nada. A base na vida de um homem, de uma mulher, de Deus, é o amor. O alicerce da nossa estrutura tem que ser o amor. Pastor, de vez em quando, Lucinha acorda. Lucinha, minha esposa. A certeza que o céu existe. Porque todos os dias de manhã, quando eu abro os olhos, o pedaço mais lindo do céu está do meu lado. E ela dá aquele sorriso bonito. Fala sério. Quem conhece sabe que sorriso bonito. O cara pode estar arrebentado. Quando ela sorri, muda, se transforma. Sorriso transformador. De vez em quando, meu pastor, ela acorda. E lá no espelho do nosso banheiro, eu pego o batom que ela menos usa. Eu vou lá e faço um coraçãozão assim. Tem dia que eu capricho. Coloco em francês, je t'aime. E ela acorda. E quando ela olha para o espelho, ela fala, amor, eu também te amo. Esses dias, esses dias não, já tem mais de dois anos. Eu fui dormir e ela está lá, toda torcida, passando um creme no pé. Eu falei, amor, o que é? Ah, comprei um cremezinho que me falaram que é uma beleza. Falei, não, você não vai passar creme no pé. E eu vou passar. Olha só, que mão fina, brilhosa. Sabe por quê? Passo creme todo dia nessa mão. Para passar no pezinho da Lucinha. Todos os dias. Tem dias que eu vou em alguma igreja longe. Chego tarde, ela está dormindo. Mas já virou um ritual de amor. Não de prática, de amor. Cremezinho no pé dela. E ela fica molinha, assim, coraçãozinho. Lá em casa, quem faz o papel de casa, de elogio, sou eu. Eu não permito que o motorista Uber ocupe o meu lugar. Não terceirizo isso. Nem o padeiro, quem fala, você é a mulher mais linda do planeta, sou eu. Que elogia minha esposa, sou eu. Tenho o prazer de fazer isso e não terceirizo isso. Porque eu preciso amar a minha família. Deus nos deu duas filhas. E eu tinha um sonho de ter um filho, pastor. Primeira gravidez de Lucinha. Eu escolhi o nome. Eu vou escolher o nome. Clemfer. Vai ser um menino. Três meses de gestação. Perdemos o embriãozinho. Aí veio a segunda gravidez. Vai ser um homem. E veio Keylane. Ela falou, só mais uma tentativa. Que isso, amor? Não é você que carrega o peso. Não é você que sofre dores. Então, beleza. Aí você outra menina, Keylane. Mas depois, um dia, chegou uma orquídea na minha casa, endereçada, minha filha mais velha, Keylane. Era o pastor Ozeias. Um menino apaixonante. Que apaixonou não só a Keylane, mas toda a família. Meu filho. Eu tenho orgulho de falar na igreja onde eu sirvo sobre o pastor Ozeias. Um menino crente de verdade. Meu filho. Que eu não tive que dar mamadeira. Nem sofri, né? O que eu sofri com o Leander. Porque quando eu fui namorar a Lucinha, minha sogra estava grávida de Leander. Me lembro um dia, trocando a fraude de Leander, ele mijou na minha cara. Desculpa, tá, meu filho? Revelar para todo mundo. Ozeias, não. Não tive que dar mamadeira. Mas amar a minha família. Eu preciso ser fã da minha família. Eu preciso elogiar a minha família. Esses dias nós estávamos comentando em casa quanto Deus tem nos abençoado. E Lucinha disse, amor, como Deus nos deu coisas. Como Deus nos abençoou. E eu disse para ela, Deus nos deu muitas coisas boas. Mas o melhor de todas elas é você. E aí ela, marido, você precisa ser fã da sua esposa. Esposa, você precisa ser fã do seu marido. Você precisa expressar. Aí me lembrei, pastor, em um desses congressos nossos de casais. Homenageamos o casal que tinha mais tempo de casamento. 52 anos de casado. E aí eu falei, fala uma coisa bonita para ela. Ele disse, a paz do Senhor. E eu falei, isso é bonito. Mas o momento exige alguma coisa diferente. Diga para ela que você a ama. Ela já sabe, pastor. E eu já falei para ela, o dia que eu não amar, eu falo para ela. Irmãos, como é importante. Porque a mulher, ela é movida por aquilo que ela escuta. Não foi à toa que a serpente falou com Eva. Eva, come que emagrece. E ela, uau. A gente precisa aprender isso. Elogiar a nossa família. O homem, a janela do coração do homem se abre por aquilo que ele vê. Então, irmão, capricha aí. Se ame. Se ame. E quando você se ama, você se cuida melhor. Porque tem gente que não se ama, já viu? Camarada, ele vai para a rua, parece que a camisa dele, o boi comeu, engoliu, triturou, vomitou. Ele sacudiu e o colocou no corpo. Quando a gente se ama, a gente faz pessoas felizes. Já viu que tem uns camaradinha que quando chega perto de você, fica todo mundo triste. Triste, não se ama. Aí esse dia falou, pastor, adesodonante a cara, meu filho, compra um limãozinho, corta no meio e dá uma higienezinha aí que resolve também. Mas tem gente que não se ama, não olha no espelho, não ama a família. Eu descobri que eu preciso ser o fã número um da minha família. Eu preciso amar a minha família como eu me amo. E aí um cara falou assim, é pastor, de vez em quando você faz uma média com a Lucinha. Eu falei, média com a Lucinha? Ela está muito acima da média. Média é pouco para ela. Não é verdade? O cara, um pastor falou comigo, pô, você faz um monte de média com sua esposa. Eu falei assim, faça com a sua. Mas a minha eu não faço média, porque ela está acima da média. Ela é top. Sabe o que acontece? Eu me amo, tenho que amar minha esposa. Eu me amo, tenho que amar meus filhos, tenho que amar meus netos. Eu me amo, tenho que precisar amar pessoas, porque Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O único remédio que cura é o amor. Não adianta, não é na força da pressão, não é na força do braço, não é o muito falar. Tem moleque que parece aquela torneira pingando. Dia e noite. Aqui eu posso até falar, lá em Itaipu eu não posso falar isso não. Se eu falar, todo mundo sabe quem é. Fecha o exame aí, Alessandra. Tapo os ouvidos aí, Tiago. Tem uma irmã lá, irmã, que ela é especialista em ganhar marido das outras para Jesus. Mas chega lá, e o marido é crente? Ainda não. Vamos orar por ele. Vamos fazer um jejum. Não é que o cara aceita Jesus, mas o dela até hoje não se converteu. Eu estou lá oito anos. Então ele não aceitou Jesus. Esses dias eu consegui o número do celular dele, convidei para ele almoçar com a gente lá na igreja. Falei, cara, você é muito importante, vem aqui. E aí eu falei com ele, sua mulher é uma bênção. Ela ajuda as irmãs aqui no grupo de mulheres. Ela ajuda a ganhar os maridos de todo mundo para Jesus. O senhor precisa ver. Ah, porque ninguém mora lá em casa. Lá em casa você tem que ver. Ela cisma que eu tenho que ouvir a leitura da Bíblia. E ela acorda meia hora antes e fala assim, vou ler aqui o salmo tal. E eu falo, mulher, eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Não escuta. É a palavra que liberta e prega, e prega, e prega. Sabe o que acontece? O mundo não quer ouvir papel e tinta. O mundo quer ler a carta aberta que somos nós. Quando alguém olha para essa igreja, aceita Jesus lá na estrada. Só de olhar para essa igreja, porque essa igreja não prega com palavras. Essa igreja prega com obras, com atitude de amor, com fé. Nós precisamos entender isso. E tem hora que a gente quer ganhar alguém. E falando, e falando, e falando. E não é assim, irmão. É amando, é abraçando, é beijando, é dando um sorriso. Quando nós nos amamos, nós somos pessoas mais felizes. E a nossa felicidade conquista as pessoas para Jesus. Ame-se e você vai levar muitas pessoas à cruz do Calvário. Ao conhecimento da salvação. Atitudes. Amar. Claro que a gente é meio grosseiro, né? Porque a gente não se ama. E aí tira do coração, grosseria. Meu pastor falava assim. Meu pastor, meu filho. Se um dia alguém pisar no teu pé. Peça desculpas. Desculpa. Esqueci meu pé embaixo do seu. A gente precisa viver isso. Eu lia muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A história de uma menina que. Todos os dias. Eu imagino que você já ouviu também. Milhões de vezes. Como disse o pastor Luiz. Vai ouvir mais uma vez. Perdão. Todo dia, pastor. Essa menina abria a janela do quarto. De frente para a janela. Tinha um espinheiro. E ela fala. Bom dia, meu espinheiro. Como você está bonito. Todo florido. Um determinado dia. Ela abre a janela. E não tinha uma flor sequer. E ela falou. Puxa, meu espinheiro. O que aconteceu? Que você não tem flores. E a história diz. Que aquela menina vinha. Abraçava aquele espinheiro. E falava. Meu espinheiro. Eu te amo tanto. 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 Eu queria tanto. Que você voltasse a florir. Muitas das vezes. Sangrando os braços. Mas todo dia. Ela fazia isso. E um dia. Ela abre a janela. E o espinheiro está. Florido. E ela declarou. Valeu a pena. Amar o meu espinheiro. Eu não sei quem é espinheiro lá. Eu não sei quem espeta. Mas o amor transforma. Ame o seu espinheiro. Porque o seu espinheiro vai voltar a florir. Ame o seu espinheiro. A nossa natureza nos empurra. Muitas das vezes. A amar. Só o que nos faz bem. Não é verdade? A gente quer amar. O que sorri mais. A gente quer amar. O que chega no carro mais bonito. Isso é a natureza humana, irmão. Não é você não. É essa carne. Essa natureza carnal. Que faz isso. Quem é? Qual é a família? Qual é o carro? Mora onde? Quais são os diplomas? Mas o nosso exemplo de amor. Tem que ser o exemplo de Jesus. Mateus escreveu. Capítulo 11. Verso 28. Jesus diz assim. Vinde a mim. Os que estão ricos. Os que estão bem posicionados. Os que estão felizes. É isso que diz na sua Bíblia? Não é não? Ah. Está eu que li errado. Está certo. Vinde a mim. Os que estão cansados. E oprimidos. Ninguém quer ficar perto de gente cansada e oprimida. Imagina você se aproximar de um oprimido. Mas Jesus está dizendo que o modelo é esse. Vinde a mim. Os que estão cansados e oprimidos. Quando a gente vai no hortifrute. A gente quer a maçã mais bonita. A gente olha o mamão papai. É mais lisinho. E fala. Opa. Esse tem sabor de mel. A gente coloca na cesta. No carrinho aquele. A gente pega o abacaxi. Que está mais madurinho. Solta na coroa. Ou esse está madurinho. Está doce. E a gente pega. Mas Jesus. Quando vai no hortifrute. Ele tem prazer de pegar mamão podre. De pegar abacaxi azedo. Ele tem prazer de pegar uma fruta que ninguém quer. Sabe por quê? Ele está dizendo oprimido. Cansado. Azedo. Podre. Vem para cá. Porque eu vou mudar a sua história. Jesus é especialista. Em transformar abacaxi azedo. Em abacaxi doce. Em fruta podre. Em fruta boa. Jesus é especialista disso. E aí Jesus diz assim. Aprendam comigo. Porque eu sou manso. E sou humilde de coração. E se vocês fizerem isso. Vocês não vão ficar a noite sem dormir. Porque tem gente que vai pra casa tão irritada irmão. Ele anda tão nervoso. Tão nervoso. Os dentes estão quebrando. Que ele já chega em casa tão nervoso. Que quando ele vai pra cama e não consegue dormir. Ele fica remoendo. O chefe falou isso. O cara no trânsito me xingou. O cara no posto demorou pra me atender. Ele vai tão azedo pra casa. Que ele deita e não dorme. Jesus está dizendo. Se vocês aprenderem comigo. Que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar paz e descanso. Para as vossas almas. Mas por que a gente quer viver esse modelo. Do homem de esticar o dedo. Sabe o que eu aprendi? Que Jesus nunca apontou o erro de ninguém. Um dia chega uma turma e fala. Aqui Senhor. Pegamos ali noto de adultério. Agora. Fresquinha. E segundo a lei de Moisés. As tais precisam morrer apedrejado. O que você fala? O que você diz? Jesus se abaixa. Começa a escrever. E aí diante da pressão. Jesus fala assim. O primeiro. Aquele que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra. Os outros podem vir na carona. Jesus volta. Abaixar. E escrever. Alguém até disse. Que ele estava escrevendo. Os pecados daquela mulher. Porque o vento ia apagar. E ele se levanta. A mulher está sozinha. Ele pergunta. Mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Nem eu também. Te condeno. Quando Jesus fala. Pedro. Vigia Pedro. Satanás está querendo serandar a sua vida. Fica ligado Pedro. Pedro. Se liga Pedro. Antes que o galo cante. Três vezes. Você terá me negado. E aí Pedro. Nega Jesus da primeira. Segunda. Terceira. E o galinho. Caraca. Eu nem vou fazer galinho. Está mais para galinha. Do que para galinho. Mas você entendeu. É aquele galinho que você. Cantou. E quando o galinho cantou. Pedro olha para Jesus. E Jesus está olhando para Pedro. Mas não era um olhar de acusação. Não era um olhar denunciando Pedro. Era um olhar de compaixão. Dizendo. Pedro. Eu te avisei amigo. Eu te preparei. Pedro. Por que você esqueceu disso? Porque Jesus não aponta o dedo para ninguém. Depois Jesus vai ao encontro de Pedro. Quando Pedro já tinha desistido dele mesmo. Pedro falou. Não. Eu sou o pior. Para mim não tem jeito. Vou voltar a pescar. Vou voltar para a vidinha do passado. A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro de Pedro. Diz. Pedro. Cuida do que é o melhor. Pedro. Ame pessoas. Pedro. Cuida de pessoas. Cuida das minhas ovelhas. Porque essa é a maior riqueza. Irmãos. Jesus não foi para a cruz do Calvário. Por causa de ouro. Por causa de prata. Aliás. Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Jesus se entregou. Por causa de pessoas. Se queremos amar. O que Deus ama. Precisamos amar pessoas. Porque coisas vão ficar. Vidas são eternas. Aleluia. Caravana do pastor Valdir Brasil. Para Israel. 2019. No carnaval de 2019. De 28 de fevereiro. A 9 de março. Você vai passar momentos inesquecíveis. Na companhia do pastor Valdir Brasil. Na Terra Santa. Com City Tour em Amsterdã. Você vai caminhar nos passos de Jesus. E conhecer. O Mar da Galileia. Cafarnaum. Monte das Bem-Aventuranças. Cesareia de Felipe. Monte Carmelo. Jerusalém. A Cidade Santa. Monte das Oliveiras. O Muro das Lamentações. A Via Dolorosa. E participar da ceia no Jardim do Sepulcro. No feriado do carnaval de 2019. De 28 de fevereiro. A 9 de março. Caravana do pastor Valdir Brasil. A Terra Santa. Israel. Com City Tour em Amsterdã. O pacote inclui passagens aéreas, translado, hospedagem, café da manhã e jantar. Tudo incluso. As melhores condições de pagamento. Mais informações. Ligue no horário comercial. Dois meia zero nove zero um vinte e nove. Dois meia zero nove zero um vinte e nove. Rio Remoções. Uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações. Três meia dois zero três dois meia nove. Três meia dois zero três dois meia nove. Rio Remoções. Rio бam. Rio Remoções. Rio Remoções. Rioiencedador do pastor Valdir Brasil. Rio Remoções. Rio Ottoman. Rionio ao Meio Inigo. Rio clean Heia dois dois meia nove. Rio Remoções.